Olá meninas, tudo bem? Eu começo o vídeo assim, né? Com a cara lavada, sem nada nesse rosto. Hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei, como que eu preparei a maquiagem que eu utilizei no vídeo de pire em caseiro. E gente... Gente, eu vou confessar que eu fiquei muito surpresa com a quantidade de meninas que me mandaram mensagem pelo snap, aqui pelo youtube, pedindo pra reproduzir a maquiagem pra mostrar o que eu usei, que foi uma maquiagem muito clean, muito básica, muito da correria. Como o vídeo era pra falar de limpeza de pele, eu não queria nem começar o vídeo maquiada. Mas como eu já tinha começado a testar uma base, a base da baby linda no snap, eu pensei que essa vez eu já tô com base e vou preparar uma maquiagem básica aqui pra poder começar o vídeo. Então, assim que eu tirei a foto no snap, recebi várias mensagens por lá, mas eu fiquei muito feliz, então eu tô aqui pra mostrar exatamente o que eu usei naquela pele. É uma maquiagem extremamente clean, extremamente branda, uma maquiagem sem muitos produtos, é uma maquiagem tudo, quase nada. Que é aquele tipo de maquiagem que você sente uma certa naturalidade. Parece que você não tá usando produto nenhum, mas sim, você está usando quase que todos os produtos. Hoje eu tô com agonia, eu comprei esse casaco aqui tem quase um ano e só hoje eu tô usando. Esquenta não, comprei grande só porque tá na promoção. Inclusive, meu Deus, tá com a tiquinha. R$49,90, R$15,90. Quem não compra? Então vamos lá preparar essa maquiagem. Eu vou começar pela sobrancelha, eu usei naquele dia esse lápis da Luizance. Mas ele realmente acabou, não muda muita coisa com relação à sobrancelha. Eu vou usar esse quartês aqui da Dallas, que também é muito bom. Eu vou usar meu pincelzinho novo que eu comprei hoje. Muito tempo que eu não vou na Rachel. Então eu vou dar uma retocada. Agora eu vou usar essa base aqui, a Fit Me da Maybelline, que é justamente a base que eu comprei naquele dia e eu resolvi usar naquela maquiagem. Então, como o vídeo não é de resenha, eu vou mostrar mais a maquiagem que eu tava usando naquele dia. Então fiquem ligadas que logo, logo eu faço a resenha dessa base aqui pra vocês. Mas através desse vídeo, eu acredito que vocês já vejam o resultado. Eu particularmente gostei porque deixou muito sequinha e eu não usei Prime naquele dia. E vocês gostaram da maquiagem, então... Daí a gente já vê que o resultado é muito bom. O corretivo que eu usei foi esse daqui, o Velvet da Contém Grama, que vocês já sabem que também é um produto que eu amo. Então, ó, aplicar com a esponjinha pra deixar até mais natural. Ele é bem encorpadinho, mas que com a esponjinha ele fica com aspecto mais natural. Cobre, deixando um arma de naturalzinho. Então, dando batidinhas... Vamos para o contorno, barram a mama da Timbalme. Eu usei esse daqui, ó. Uso o tanto da Eudora, que esse aqui já deu a sumidinha. Então, um contorno bem de leve, né? Nada muito marcado. Vou mostrar antes, ó. O pó 02 da Vult, logo depois de aplicar o corretivo. Esqueci, essa pessoa esqueceu. Além de deixar o corretivo mais concentrado, mais certinho, assim, mais opaco. E dá uma iluminada bem bacana. E como vocês devem ter percebido, eu não usei sombra. Eu não preparei o olho. Eu só apliquei esse pó aqui nos olhos. E, gente, aqui, ó. A sombra, sombra, sei lá. O blush usado é esse aqui da Vult. Tinha a cor 01, super pigmentado. Mas aí, a gente dá uma dosada, né? Ele é bonito, porém, se pesar na mão, fica feio. Então, vocês viram que ainda tirei bastante do blush do pincel e olha como ficou. Vou passar um hidratante rapidinho aqui, que meus lábios estão muito secos. Achei que tá ficando feio. O iluminador, vou usar esse aqui da Yes Cosmetics. É o Fashion Show. Aquele iluminador com embalagem de esmalte. E eu mostrei pra vocês em algum vídeo aqui, acho que foi de comprinhas, que minha irmã me deu. Ela me deu porque ele já não tá 100%. Mas eu aceitei usar, queria testar. E eu achei bem legal o efeito que ele deu na maquiagem. Que foi muito natural. Foi aquele iluminado super natural. Bem simples, singelo. Então, foi ele que eu usei naquela maquiagem. Então, é só aplicar assim, ó. Dá pra ver. E esse... Eu achei, não sei se é porque, né, ele não tá novinho, mas achei o iluminado dele bonito, porém, singelo. E eu dei batidinhas com a esponjinha. Ai, tá coçando. Então, eu vou começar aqui pelo nariz. É a máscara de cílios, que eu vou usar aqui. Turbo 5.0 da Eudora. Só que, não é pra aplicar pouquinho. Vocês viram que eu tava sem cílios postiço. Sem maquiagem aqui na pálpebra móvel. Sem nenhuma maquiagem nos olhos. Apenas utilizando máscara de cílios. Então, pra dar aquele efeito do olho ficar mais abertinho. O olho não ficar tão caidinho, já que estava sem maquiagem. O ideal é aplicar bastante máscara. Foi isso que eu fiz e a gente vai fazer aqui novamente. Dá um destaque muito bacana nos cílios, nos olhos. Principalmente, se a gente não tá maquiada. Eu tô pensando em gravar um vídeo pra vocês. Mostrando as duas da Eudora, que eu gosto bastante. Mostrando o resultado, tudo. Se vocês quiserem. Quase pronta e agora a gente vai pros lápis. Usei o lápis 835 Pink da NY. Então, eu usei só pra poder cobrir mesmo e definir. Apesar de que quando a gente tá com lip balm, hidratante labial, fica todo grudento. Mas eu vou forçar assim, ó. E o batom que eu vou usar é esse aqui, ó. Da Anaconda Cosméticos. É o Nude Batom Líquido Mate. Então, ele é o batom principal. Ele é super nude mesmo. Ó como ele é nude. Como ele é bem mate e a maquiagem tá super clean, tá super básica, nude. Eu fui arrematando com o lápis novamente pra deixar ele mais pro tom de rosa. Não ficar super apagado assim. Mais fechado pro luz branqueçada. Aí ficou um batom de mais rosado, assim, meio degradê. Então, meninas, esse é o resultado final da maquiagem. É uma maquiagem clean, uma maquiagem leve, que você pode usar em qualquer hora do dia que você quiser. Principalmente em lugares que você queira ir maquiada, mas que não queira... Que aparente que esteja usando tanto maquiagem. Deu pra entender? Então, foi isso. Eu acho que essa é uma maquiagem... Esse é o tipo de maquiagem que eu particularmente gosto bastante. São produtos super coringas, que com certeza vocês têm em casa. Que é só uma base, uma máscara de cílio, um pozinho mais claro. E foi justamente a maquiagem que eu utilizei naquele vídeo. E link caseiro. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. E antes de ir embora, eu vou deixar uns beijos especiais, que eu prometi que daria nos vídeos, só que os vídeos estavam gravados, e eu acabei não dando nada. Então, o primeiro beijo vai pra Paula Mello. Paula Mello, um beijo, minha linda. Muito obrigada pelo carinho. Marcela Souza, um beijo, Marcela Souza. Obrigada pelo carinho. Desculpa pela demora. E o próximo beijo vai pra Tamara Marques. Tamara Marques, um beijo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Então, foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou te agradecer a todos que pediram o vídeo, porque eu jurava que vocês não estavam nem aí pra maquiagem, porque ela foi super básica. Mas eu fiquei muito feliz que vocês gostaram e pediram. Então, vim aqui mostrar pra vocês todos os produtos que eu usei. E se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui em gostei. Se inscreva no canal, se não é inscrito no canal ainda. Eu vou deixar a lista dos produtos que eu mostrei aqui pra vocês lá no blog Tudo a Beleza. O link vai estar aqui embaixo. Então, foi isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.